E aí galera, beleza? Tô um tempão aí sem postar vídeo, né? Mas aí, queria agradecer a todos os inscritos do canal E eu vou dar uma dica aqui importante pra quem tá iniciando o surf Que é um exercício assim que vai mudar totalmente o teu aprendizado Você vai aprender muito mais rápido a ficar em pé na prancha Então se tu tá com aquela dificuldade aí de ficar em pé na prancha Esse exercício você pode fazer e vai te ajudar muito A se desenvolver, pegar o equilíbrio muito mais rápido, beleza? Quem dera se eu tivesse quando eu tava aprendendo Quem dera se eu tivesse alguém pra me dar essa dica, beleza? Então, eu tô te dando essa dica Eu peço que tu se inscreve no canal e deixa o like Que vai ajudar bastante a gente aqui, beleza? Então a dica é o seguinte, chega um pouquinho mais a pouco pra... Você vai pegar, pode ser uma piscina Pode ser aqui uma baía, né? Um lugar de água calma, sabe? Pode ser também no mar, quando você tá lá surfando E você chega no outside, né? Varou a arrebentação Lá fora você faz esse exercício que já vai te ajudar Que é o quê? Tá deitado na prancha Você vai simular que você tá subindo na prancha A prancha, ela não tá encostando no fundo, tá? Ela tá flutuando E eu tô em pé nela Tô surfando, beleza? Isso é um exercício que vai melhorar o teu equilíbrio Vai fazer com que você aprenda a ficar, de fato, em pé na prancha Você vai identificar onde exatamente você tem que colocar os dois pés Tá legal? Então eu tô aqui equilibrando E eu posso simular uma manobra Vou dar um backflip, quer ver? E o capô da mão tá sem parafiro Mas é basicamente isso aí Tá Pode parecer uma coisa boba Mas faz toda a diferença, tá legal? Isso é um exercício realmente muito importante Até pra quem já surfa É um treinamento funcional, tá legal? Então vamos lá de novo, ó Tá rimando, veio a onda Botou a mão, botou o pé lá na arrebenta Botou o pé na frente Subiu, viu? Certo? É basicamente isso Então, se gostou deixa o like Se inscreve no canal E abraço Até o próximo vídeo